A nossa equipe de reportagem está novamente no CMDCA para falar do processo de escolha dos conselheiros do Telar. Eu estou com a Ivani, vice-presidente do CMDCA, que vai dar mais detalhes. Ivani, como é que está sendo o processo, as datas, como é que está sendo o dia a dia desse processo de escolha? A gente sabe que esse processo está diferenciado, ele está sendo bem aberto ao público, passo a passo, para a população entender como é que funciona o processo de escolha de um conselheiro que vai trabalhar com a população rolimorense. Isso, está bem aberto, bem transparente, que é um processo de escolha, tem um salário, uma remuneração, vai haver um concurso para nível médio, já foram, essa semana a gente esteve em análise dos documentos entregues no período de inscrição, foram inscritos, se inscreveram, na verdade, 64 candidatos, desses 64, oito foram indeferidos, o pedido de inscrição deles, mas eles têm dia 4 e dia 5 para verificar, pode ser aqui no conselho mesmo, ou ver lá, o porquê que eles foram indeferidos à inscrição deles. São coisas simples, não sei se é algum documento, bem rapidinho eles podem providenciar e entrar com um pedido aqui na, junto à secretaria, para a reanálise da inscrição. Então, dia 8 nós vamos sentar novamente e fazer a reanálise, e no dia 8 mesmo a gente vai estar publicando, dentro dos recursos, os que vão se tornar aptos. E aí, dia 14 é a prova, que vai ser realizada lá na escola Cândido Portinário, para os candidatos que foram considerados aptos, e depois vai, os que forem aprovados, a média mínima, a nota mínima é 5, o conteúdo é sobre o Estatuto do ECA, e aí, nível médio, e aí as pessoas que obtiverem a menor nota, acima da menor nota, irão participar do processo de escolha, para receberem os votos da comunidade. É uma função que as pessoas vão ter, até de questão de amor, porque zela pelas crianças e pela segurança das crianças e dos adolescentes do nosso município. Então, a pessoa também que se candidata, ela tem que estar bastante inteirada das leis do ECA, para que faça, tome as medidas necessárias, que assegure os direitos daquele público que ele vai atender. Zelar, proteger das crianças mesmo.